E vai com pátria, mas alçando a ser finte E só cansado após trabalho como deita Prepara encantos para a festa da colheita Deus lhe dará com abundância os seus pés Senhor Deus faz seja bendita Por este vinho e pelo pão Por toda a dor e cada rito Que se passa em nossas mãos Quem come o pão do seu suor e sofrimento E solidário une a sua doraleia Prepara o dia para a grande partaceia O próprio Deus te servirá à refeição Senhor Deus faz seja bendita Por este vinho e pelo pão Por toda a dor e cada rito Que se passa em nossas mãos Senhor Deus faz seja bendita Por este vinho e pelo pão Por toda a dor e cada rito Que se passa em nossas mãos Orai irmão do Senhor